E aí gurizada, tudo tranquilo, tô gravando com a GoPro, espero que o áudio esteja saindo, a gente tá aqui no posto, olha o tamanho do buraco aqui, tá no posto aqui, tá esperando a minha irmã e meu cunhado, eles estão vindo de carro, eu vou levar eles até a cidade ali que eles não conhecem muito, e aproveitando no sábado né, hoje são o que, são quase 11 horas da manhã gurizada, vou desligar a moto, vamos ver, isso aí, 4 para as 11 da manhã, o nevoeiro recém tá se dissipando, tá, o clima tá ficando um pouco mais calor, mas tá friozinho né, então tá um dia bem chatinho pra andar de moto, vou mostrar pra vocês aqui ó, o negócio que eu quero fazer com a Himalaia, que é colocar um suporte de guidão nela né, o pessoal também chama de barra de guidão aí, etc, e aí eu peguei uma fita métrica aqui, e agora eu vou medir o espaço do suporte, mais ou menos eu vou ter que colocar ele aqui ó, então gurizada ó, é, 24 centímetros, 25 no máximo tá, que a barra tem que ter, vamos ver se a GoPro vai pegar, não sei se a GoPro tá pegando cara, mas é isso aí ó, 25 centímetros, talvez até 24, dependendo do modelo, como eu não encontrei isso pra vender aqui na cidade, vou ter comprado pela internet, então vai ser meio que um tiro no escuro, tá, talvez, é, dependendo da posição que ele fique aqui ó, talvez até nem feche né, que é bem, esse negócio do freio da Himalaia aqui não é muito, não é muito ergonômico, digamos assim ó, eu teria que botar o suporte da barra aqui, e digamos que tem que ter aí uns 24 gurizada estourando aí, 23 até de repente, enfim, tá, futuramente eu vou voltar com um retorno dessa, dessa função toda, porque eu tenho que pesquisar ainda na internet, eu já vi uns modelos na real, e aí eles tem a dimensão lá da barra né, mas tem que considerar também que tem o, a garrinha né, que tu gruda aqui no, no guidão na moto. Então gurizada, pra concluir o vídeo aqui da Himalaia sobre o guidão, tá, o guidão mede 7 centímetros aqui de perímetro, tá, então isso quer dizer que isso aqui é um, é uma barra de 22 milímetros de diâmetro, tá, de 7 oitavos de polegada, pra quem não sabe a medida aí do guidão da Himalaia, e aqui entre o topo, tá, o ruim é que eu tô pensando, nem não meia que eu vou colocar na curva aqui gurizada, mas aqui no topo da curva, até o topo da outra curva, tá, tem em torno de 23 a 24 centímetros, tá, a barra que eu encontrei ela tem 25 centímetros, então talvez a presilha vai ficar na curva, não vai ficar bem adaptada, mas eu vou tentar aí comprar, não custa muito, e tentar ver se dá pra gente adaptar aqui o estabilizador de guidão, que vai fazer com que ele vibre, né, um pouquinho menos, se bem que a vibração é muito baixa, tá, mas eu acho que acaba dando uma ajuda, tá, então o diâmetro é um guidão de 22 milímetros, ou 7 oitavos de polegada, e o perímetro aqui, né, é de 7 centímetros.